Olá, caros alunos, caras alunas, sejam bem-vindos de novo ao programa Aprender a Estudar em Casa. Meu nome é João Paulo Oliveira, professor de Língua Portuguesa, Humanística, 12º ano. Dando seguimento ao estudo da Literatura Portuguesa, o nosso sumário da aula de hoje é o seguinte. Primeiro ponto, revisão da aula anterior. Segundo ponto, literatura portuguesa, introdução ao estudo da época clássica. Terceiro ponto, o teatro vicentino, leitura parcial e análise da peça Autor da Índia, de Gil Vicente. Anteriormente, nós falámos da poesia trovadoresca galego-portuguesa. A poesia trovadoresca galego-portuguesa marca o início da literatura culta em Portugal. Dentro dessa poesia, nós vamos encontrar os seguintes géneros. Cantigas de amigo, cantigas de amor, cantigas de escárnio e de maldezer. Essas cantigas foram compiladas em três cancioneiros ou antologias. O cancioneiro da ajuda, o cancioneiro da Vaticana e o cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa. As cantigas de amigo e as cantigas de escárnio e de maldezer são cantigas autóctones ou regionais. Enquanto que as cantigas de amor são cantigas que foram importadas da região de sul de França, da Provence sul de França. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar da literatura portuguesa época clássica. Na passagem da literatura medieval, da época medieval para a época clássica, na Europa e também particularmente em Portugal, aconteceram vários factos e acontecimentos que foram muito importantes para o surgimento de uma nova época, uma nova etapa na literatura portuguesa. Entre elas, nós aqui temos, por exemplo, desenvolvimento de novos métodos de investigação científica. A ciência renascentista é uma ciência virada para a experimentação e a observação direta, rompendo assim com o método usado dentro da escola da Escolástica, dentro do pensamento Escolástico, que era uma ciência muito especulativa e muito teórica. Os descobrimentos revelou novas faunas, novas floras, novas culturas. Graças aos descobridores, graças aos navegadores marítimos portugueses e também depois os espanhóis, os franceses e também os ingleses, o mundo europeu, a Europa, se quisermos assim, o mundo europeu, vai passar a conhecer novos animais que antes não conheciam, novas plantas que também não conheciam, vão descobrir novos países, novos continentes, tudo isso aconteceu também graças aos navegadores que a partir do século XV deixaram os seus países e foram navegando para lugares mais distantes. Um outro aspecto importante é a cisão da Igreja de Roma, católicos versus protestantes. Vários sacerdotes que queriam e passam a fazer contestações e queriam determinar as reformas. Entre esses reformistas temos o Martinho Lutero na Alemanha e também o Erasmo na Holanda. O Martinho Lutero vai levar a cabo uma grande revolução que vai definitivamente dividir a Igreja Católica entre os fiéis católicos e os novos fiéis, que são denominados os protestantes, abrindo-se assim então uma brecha dentro da Igreja Romana. Outro aspecto importante é a invenção da imprensa em meados do século XV, por Gutenberg. A imprensa também desempenhou um papel muito importante a partir do século XV na divulgação de saberes, na divulgação também de informação, porque antes dessa altura o saber, os livros, estavam confinados dentro das bibliotecas dos mosteiros, com a imprensa e com a capacidade de podermos imprimir livros, a partir dessa altura o saber e o conhecimento passam a ser mais acessíveis a todas as classes ou camadas sociais, desde que, claro, fossem escolarizadas. Nós poderíamos fazer uma analogia da invenção da imprensa com, por exemplo, hoje em dia com a internet, a invenção da internet. Ou seja, hoje em dia a internet deu-nos uma possibilidade de acessarmos e de termos as informações e o saber, por exemplo, em casa sem precisarmos sair e ir a uma biblioteca a procura de conhecimento livresco. Isso é possível hoje em dia com a internet. Nessa altura, com a invenção da imprensa, também foi possível uma disseminação de conhecimento e de saber, graças a esta possibilidade de poder imprimir tanto livros como também jornais dessa época. Um outro aspecto, o último aqui que vamos assinalar, é a imitação da cultura clássica dos gregos e romanos. Os autores desse período, a partir do século XVI, vão imitar os autores antigos. Os autores da Grécia Antiga e também da Roma Antiga. Eles serão, os autores antigos, serão as grandes referências para os autores renascentistas. Desta forma, os escritores renascentistas, os poetas e também os dramaturgos, vão tentar imitar, por exemplo, Homero, imitar Ovidio, imitar Virgílio, que eram tiros como os grandes escritores desses gêneros, da hipopeia, do poema épico e também dos poemas dramáticos, da tragédia, por exemplo, ou da comédia. Na literatura portuguesa, por exemplo, temos a publicação de autores de Gil Vicente. O Gil Vicente foi um grande dramaturgo e deixou-nos cerca de 50 obras ou peças teatrais. Há também a publicação do cancioneiro-geral de Garcia de Resente. Garcia de Resente fez uma recolha de vários textos poéticos, de vários poemas, durante o período que vai mais ou menos do início do século XIV até as primeiras décadas do século seguinte. Sede Miranda introduz o soneto e o Dolce Stil Novo em Portugal. Sede Miranda, que foi também um poeta de muito mérito, tinha estado em Itália e, em Itália, lá, tive o contato com as novas formas poéticas, nomeadamente o soneto, porque os poetas italianos já estavam a cultivar esse género, esta nova forma poética, que é o soneto. Ele vai introduzir, o Sede Miranda, vai introduzir esta nova forma poética dentro da literatura portuguesa. Um outro marco importante é o Fernando de Oliveira, que publica a primeira gramática de língua portuguesa em 1536. Ou seja, estas publicações e também outras que aconteceram posteriormente foram muito importantes para a literatura portuguesa e foram marcos muito assinaláveis na poesia e também nos outros géneros da literatura portuguesa da época clássica. Vamos passar de seguida a estudar o autor Gil Vicente. Vamos ler e analisar a sua obra intitulada Autor da Índia. Biografia de Gil Vicente Não há dados exatos quanto a data e local do nascimento de Gil Vicente. Contudo, parece ter nascido em Guimarães por volta de 1465. Não está comprovado que tenha frequentado a universidade e aprendido o latim do Renascimento. Porém, pode afirmar-se que era detentor de um espírito conhecedor, dominando bem, enquanto católico e músico, a poesia litúrgica. Antes de morrer, ele iniciou o trabalho de compilação das suas obras completas. Como dramaturgo, Gil Vicente é considerado o maior dramaturgo de todos os tempos português. E deixou-nos várias peças de teatro. São cerca de 50 peças de teatro que ele nos deixou. Vamos aqui ver algumas das obras dele, da lista das suas obras. Auto da Visitação, que foi representada em 1502. Auto da Índia, representada em 1509. Auto da Índia, que é a obra que nós aqui vamos ler um enxerto e também fazer análise. Depois temos ainda Auto da Barca do Inferno, representada em 1517. Auto da Alma, em 1518. Auto da Barca da Glória, em 1519. Farsa de Inês Pereira, de 1523. Auto da Lusitânia, que foi representada em 1533. Quem tem farelos, representada em 1505. Auto da Feira, representada em 1527. Ou seja, nós temos ali apenas algumas das obras do dramaturgo português Gil Vicente. O Teatro de Gil Vicente. No seu teatro, ele condena o Fidalgo pela sua soberba, o Artífice pela sua cobiça, o Clérigo pela sua devacidão e tem pelo camponês a simpatia do Sermão da Montanha, pelos humildes e espoliados. No domínio religioso, Gil Vicente alinha com o Erasmo e é fácil encontrar nos seus autos, juntamente com a sátira do clero, a crítica dos ritos e cerimónias indicadas, especialmente a das indulgências, a das orações mecânicas e até a das romarias. Aqui nós referimos alguns dos aspectos da obra de Gil Vicente. Outros aspectos serão tiros em consideração na leitura e também na análise da obra Auto da Índia, que é o que nós vamos fazer de seguida. Nós vamos primeiro ler e depois fazer a análise dessa peça, que foi representada em 1509. Auto da Índia. Foi representada pela primeira vez em 1509. Nesta farsa, Gil Vicente critica a sociedade quinhentista, século XVI. É uma crítica aos descobrimentos, porque os homens abandonavam os lares, as esposas e os filhos iam à procura de riquezas em terras longínquas. Assim, as famílias ficavam desprotegidas e Portugal ficava privado de uma parte importante da sua mão de obra qualificada. Gil Vicente também critica certos vícios dessa época. O adultério da ama, o oportunismo da moça, as mentiras e o descaramento dos pretendentes, lemos e castelhano, e a ganância e a falta de moral do marido. Em suma, podemos afirmar que a peça auto da Índia é uma sátira social. É bom também referirmos que a peça auto da Índia foi a primeira farsa escrita por Gil Vicente. De seguida, nós vamos fazer uma leitura parcial da peça auto da Índia. Lembro-vos que quem tiver a versão papel poderá fazer a leitura em casa ou então poderão também acessar ao sítio do Instituto de Camões www.ccv.instituto-camões.pt para poderem ter acesso à versão digital desta obra. Nesta obra, nós temos as seguintes personagens. Temos a ama, moça, castelhano, lemos e o marido. O excerto que nós vamos ler é a parte do diálogo entre a ama e a moça após a partida do marido da ama índia. Dos versos 47 a 95. Dá-me ao vísceras, senhora. Já vai lá de Foz em Fora. Dá-te uma touca de sede. Ou quando ele vier, dá-me do que vos trouxer. Ali muito é, Ramã. Agora há de tornar cá. Que chegada e que prazer. Virtuosa está a minha ama. Do triste dele e dó. E que falas lá tu só? Falo cá com a cama. E essa cama? Bem, que há? Mostra-me essa roca cá. Se quer fiar aí um fio. Deixou-me aquilo festivo sem seite-lhe. Ali era má. Leixou-lhe para três anos trigo, azeite, mel e panos. Mal pesar, vejo em ti. Tu cuidas que não te entendo? Que entendeis? Ando dizendo que quem assim fica sem nada como a vós, que é obrigada. Já me vós isentendendo? Esta era bem graciosa. Quem se vê moça e formosa esperar por lá ir a má. E se vai ele pescar? Meia légua pelo mar. Isto bem o sabes tu. Quanto mais aquele cu. Quem há tanto de esperar? Melhor, senhor, sinto comigo a hora de minha morte. Que eu faça peca sorte. Guarda-me, Deus, de tal perigo. O certo é dar prazer. Pera que envelhecer esperando pelo vento. Quanto eu, por mim nesse assento, a que o contrário fizer. Partem em maio daqui. Quando o sangue não o vetisse. Parece-te que é justiça. Melhor vivas tua mãe. E eu contigo também. Então agora vamos fazer quatro perguntas. Primeira pergunta. Quando e quem publicou a primeira gramática de língua portuguesa? Segunda pergunta. Quem introduziu o soneto em Portugal? Terceira pergunta. o que é um soneto? Quarta questão. Que gêneros encontramos dentro do modo dramático? O que é um soneto em Portugal? O que é um soneto em Portugal? Depois desse tempinho de reflexão, vamos agora fazer a correção das quatro perguntas. Primeira pergunta. Quando e quem publicou a primeira gramática de língua portuguesa? A primeira gramática de língua portuguesa foi publicada por Fernão de Oliveira em 1536. Segunda pergunta. Quem introduziu o soneto em Portugal? O soneto foi introduzido em Portugal por Sá de Miranda. Terceira pergunta. O que é um soneto? Resposta. O soneto é uma composição poética composto por 14 versos divididos em duas quadras e dois tercetos. Quarta questão. Que gêneros encontramos dentro do modo dramático? No modo dramático encontramos, por exemplo, tragédia, comédia e farsa. Desta forma, está feita a correção deste pequeno exercício. Vamos de seguida passar ao trabalho de casa. E para finalizarmos a nossa aula de hoje, eu vou vos deixar um pequeno trabalho para fazerem aí em casa. O trabalho é o seguinte. Ler o poema em deixas a Bárbara escrava de Luís de Camões e compará-lo com a tradução crioula de Eugénio Tavares. Eugénio Tavares. Para terem acesso a essa tradução crioula, poderão fazer uma pesquisa na internet consultando o sítio brito-semedo.blog.sapo.cv Nesse site poderão ter acesso à versão crioula do poema de Luís de Camões. E o que é que nós vimos hoje? Hoje na nossa aula falámos da literatura portuguesa da época clássica. Nós vimos que a época clássica é uma época iniciada no século XVI e que durante a época clássica houve vários acontecimentos, vários factos que fizeram com que houvesse uma ruptura em relação à época medieval. Por exemplo, com a poesia trovadoresca. Na época clássica a nível europeu houve por exemplo a cisão da Igreja de Roma entre por um lado os protestantes e os católicos. houve também a nível do pensamento científico uma grande revolução porque passou-se de um pensamento escolástico da Idade Média baseada na especulação teórica para uma ciência voltada para a experimentação e a observação direta. Também a nível cultural os autores clássicos vão rebuscar ou vão imitar os autores gregos e os autores também romanos os autores greco-latino ou seja os autores tiros como clássicos da época da Antiguidade. E também depois nós lemos um pequeno excerto da obra Autor da Índia de Gil Vicente e ainda fizemos também um pequeno exercício sobre a literatura portuguesa da época clássica. E foi assim a nossa aula de hoje. Espero que tenham apreciado a aula de hoje e desta forma chegamos ao fim do programa Aprender e Estudar em Casa. Muito obrigado pela vossa atenção até a próxima aula. Aprender 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 Aprender